E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Reconstruindo um Sonho aqui com a grande Chapecoense E aqui nós estamos na nossa caminhada em remontar esse time Bora lá que já voltar a nossa trajetória, já quero deixar claro que você que gosta dessa série Os novos dias que eu vou estar postando ela em dia de sexta-feira e domingo Então fique bem atento a esses dias, que é os dias que vai estar saindo aqui no canal, beleza? Então já deixa o seu gostei aí, que o gostei é muito importante pra mostrar que vocês gostam dos meus vídeos Se tá gostando pra caramba da série, também faça já a sua inscrição Galera, eu vou falar um negócio pra vocês, vocês verem que eu parei de postar um pouco essa série pra vocês Porque eu não tô curtindo muito gravar ela, eu não sei se vocês estão gostando de acompanhar Esse vídeo vai ser fundamental pra saber isso, então deixa aqui nos comentários Caso eu continue ou eu posso acabar ela Porque eu já fiz muito isso, eu meio que me arrependi, né? De fazer a série parar do nada Então eu vou tentar levar pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro Então deixa aí nos comentários se você gosta dessa série Vamos aqui dar uma olhada nas negociações Olha, chegaram aqui mais jogadores, o Rolheiro tá mandando bastante jogador pra nós, velho Nós temos boas chances Tem esse, ele é bom, só que eu não sei se ele... É, ele pega como meia direito, então vamos iniciar Então vamos sem perder tempo para o jogo contra o Santinha Olha, tem o grafite, muitos jogadores E o uniforme já tá ok, bora lá galera Vamos a play, tá no estrela, quero deixar bem claro Então bora lá, o jogo será no Burry Stadium E vamos nessa Bora lá, vocês estão vendo que ele está sendo... Ele foi personalizado para o Santa, né galera Então, né mano, só falta alterar o nome aí Vocês estão vendo que a rede é vermelha igual as coisas do Santa Cruz Bora lá, mano Vai rodar aqui a bola pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Bora lá, bola em jogo Vamos nessa, em busca da vitória Vem, tá difícil demais, mano Chutou pro gol, pra fora Tá muito difícil fazer o ataque do Santa Chutou pro gol, pra fora Foi uma bomba ali, cara Bora, mano, fiz o cruzamento pra área, não Era só pra se adiantar mais um pouco GG, fiz o cruzamento Não Fazer o cruzamento, Ricardo Cruzou pra área, vai de cabeça pra fora Toquei aqui, boa, toquei aqui embaixo no GG Vou fazer a finalização pro gol, cruzado, rebote Gol Ela já pegou em si Canteiros e vai comemorar com a câmera ali, com a galera Aí sim, galera Pegou o rebote e põe a bola pro fundo do gol Estava realmente merecendo o gol A equipe da Chape, olha aí, ó Mandei a bola enfiada, eu ia tocar, só que tava todo mundo marcado Foi até bom ter chutado, que tirou o goleiro do lance O goleiro defendeu E eu tive toda a liberdade do mundo pra pegar o rebote Faltou marcação, né, Zaga do Santa? Boa! Acabou o primeiro tempo Com o placar em 1x0 Para a Chapecoense Galera, o que me surpreende é que todo episódio Eu tô ficando com muita posse de bola Nesse jogo eu tô com 67 posse de bola Quase 70 Isso, boa bola na frente, tá livre O Gordilho pro gol! Gol! É da Chape! Gordilho mandou aqui e agora tá cheio de marra, mano A face dele deixa também, tá jogando muito Gordilho, velho Olha aí, ó Ele deu um sumiço ali na zaga Que a zaga nem viu ele passando pelas costas E sim, cara, agora estamos com 2x0 no placar Deixa eu ver se chega alguém pra cabecear Por favor Vai de cabeça o goleirão faz a defesa Defesaça do goleirão Não, fiz merda Vai vir um gol Chutou! Gol! É do Santa Cruz Derlei, eu não acredito que eu tomei esse gol Puta merda, velho Primeiro ataque dele, vocês estão vendo Não tá tendo nenhum ataque praticamente Só um ou outro, olha isso Mas também, velho Esse... Ah, cara, eu tentei ficar cercando ali com aquele jogador Mas eu demorei muito também Acabou! Fim de papo Chape 2, Santa Cruz 1 Todo mundo comemorando Porque foi uma grande vitória aqui hoje Três pontinhos para a conta no Brasileirão Quero ver a colocação que nós estamos Estamos ali e somos líderes Líderes do Campeonato Brasileiro, velho A um ponto do Corinthians Com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota Vocês estão vendo? O Brasil é um cocô, velho Mesmo com quatro empates E cinco vitórias Nós estamos conseguindo ser líderes Vamos ver aqui a atualização das negociações Daqueles jogadores do episódio passado Tá todo mundo muito caro Não, esse jogador não tá tão caro assim É o Josué O Josué, ele é bom Já vou fechar aqui com ele Trinta milhões só O cara tem setenta e sete de over E ele aqui Hum... Vinte e dois anos Over os setenta e dois Deixa eu ver se Se eles mudam tanto Quando eu peço pra eles abaixarem Eu vou aceitar já Que ele já é um grande zagueiro Pra nós colocarmos no lugar do Góis, né? Bora lá pro jogo contra o Palmeiras Vamos nessa E é lá No Allianz Park Que será o jogo de hoje Galera Que alguém Quer aprender a pegar esses estádios Sem patch nenhum É só É só tipo Uma dica que eu vou dar pra vocês É tipo um glitch Não é patch Não é nada Vocês fazem o próprio jogo Pra vocês terem esse estádio O link vai tá aparecendo aí um card Que eu ensinei como fazer isso Que eu já postei E você vai aprender a fazer isso Funciona em todos os consoles Beleza? Boa, boa Soprou aqui E eu vou meter a finalização pro gol Pra fora O Wagner só acompanhou Vem pro ataque Olha o Palmeiras Egídio Mandou o passe em profundidade Pra fora Bora no escanteio Vamos ver se pinta a jogada perigosa Fazer o cruzamento Recarte pra área Sobe de cabeça Pra fora Olha Errou feio Mano Errou feio Desviou Não Dividiu com o goleiro A bola pegou na trave Desviou nele antes E é escanteio Não Sobrou livre Na trave Agora tem a chance O Palmeiras Você dá de brincadeira Que ele deu falta nesse lance Ó, deixou Cobrou Consegui tirar de cabeça Não sei se o goleiro Chegaria a tempo Isso Limpou bem Juntou pro gol Wagner Ah, não acredito O que ele deu, velho Deu o pênalti, mano Eu não acredito, cara Velho, eu não acredito Que ele deu o pênalti, mano Ô, juizão Se mata, cara Não, onde tu viu o pênalti ali, velho Não, mano Eu preciso ver isso Não Ah, não, cara Não dá, velho Eu travei a bola Não sei o que aconteceu ali Mas não foi pra pênalti Olha, vai ver o cobranceligio Cobrou Sobo Mano Todo mundo diz Que quando o pênalti não é marcado A bola não entra Quando o pênalti não é bem marcado Não viu ele passando por trás Ah, o cara tá com liberdade demais O que o juiz vai dar Não, ele não deu o pênalti Não é louco Ele deu falta Mas deixa eu ver o que aconteceu Pelo amor, cara Não pode tocar no cara, velho O Dudu, mano É o pai dele que é o juiz Não é possível Acabou o primeiro tempo 0x0 Jogo eletrizante Muitos, muitos roubos De lá pra cá, né A gente pro gol Gol Do Palmeiras Alione Camisa 20 Num foguete De fora da área Que eu nem percebi a atenção, velho Ah, mano Tá muito injusto, cara Velho Parece que tá tendo Muito Tá injusto Tá, velho Tá ajudando muito o Palmeiras Cara, que não é possível Não é possível, velho Olha o chute de fora da área Novamente O cara cobrou esse canteio Eu consegui tirar Olha o Dudu Deu uma agitadinha O Alione chegou dando De três dedos ali O meu jogador até Deu uma escorregada Não é possível Olha lá 1x0 pro Palmeiras Ih, cara Agora complicou Olha o chute pro gol Gol Do Palmeiras, velho Mais um Esse goleiro tá de brincadeira Aceitar todas as bolas De fora da área, cara Mano, olha Aceitar de brincadeira A mesma coisa Ah, isso daí não é possível, cara Não é possível O cara aceitar uma jogada dessa Os caras brincam com a minha zaga Minha zaga é Uma mãe, velho Boa, boa Isso Isso, Gordilho Faz o gol Gol Da Chape Gordilho Tá muito defensivo O Palmeiras Depois que fez aqueles dois gols Cara, se retrancou Completamente Tanto que não tá tendo mais nenhum lance Dos dois lados Porque eles nem buscam Olha como tá difícil Foi chorado ali que eu consegui, mano Foi uma bola mascada E o Gordilho Do jeito que Crack que ele é, mano Fez uma bela jogada E diminui pelo menos Será que dá pra conseguir empate? Ainda tem um tempo Acabou Acabou o jogo 2x1 para o Palmeiras Ih Nossa, galera Olha as ofertas Que nós recebemos Recebemos a proposta Pra ser técnico Do Palmeiras Do São Paulo E o resto não importa Nossa, nossa, nossa Velho Dois grandes paulistas Querem que o Mano Elba Dirija-os Ih, agora eu não sei Ah, cara Não vou nem responder por enquanto Seleção não tem nenhuma por enquanto, né? E é hoje que nós temos que decidir Se nós vamos para o Palmeiras Ou pro São Paulo É hoje já, galera Nossa, pensei que tinha um pouco mais de tempo Pra pensar Mas beleza Então vamos avançar Não precisa Vamos continuar na Chapecoense É, ele só pega por ali, velho Acho que pode ser interessante Se contratarmos ele Ele tá bem baratinho E tem uma idade boa, né, mano? Olha, galera Eu vou pegar esse goleiro aqui Over 71 O cara só tem 24 anos Ele está só por 13 milhões Então vamos aceitar aqui É sim, galera Vamos ver se esse goleiro presta Vai ter que ser reserva do La Saba Vamos testar agora E vamos testar Pra ver se o time é bom mesmo É um time bosta, né, velho? Então bora lá Pro jogo contra o Grêmio Dentro de casa Vamos nessa Bora lá pro jogaço Contra o Grêmio Dentro de casa Na Arena Condá Já perdemos pro Palmeiras Perder outro jogo Não vai ser nada bom Então o nosso time Tá 100% motivado Para conseguir a vitória aqui hoje Nosso goleiro Que nós acabamos de contratar Ainda não chegou, né, velho? Então não vai dar pra nós Testarmos ele Só no próximo episódio Então bora lá Bola rolando O estádio tá... O gramado tá meio ruim Mas eu acho que vai dar pra jogar tranquilo Ah, vacilou feio Gol do Grêmio Rodrigues Eu não acredito Que eu tomei esse gol, velho Putz, merda Todo jogo Sim, repete a mesma história Mano, esses golpes Do vacilo da saga É brincadeira mesmo, cara Olha aí novamente no replay Nós conseguimos vencer deles na Copa do Brasil Agora eles querem dar o troco Olha isso É um novo zagueiro, cara Mas eu peço mesmo Que tem uma lentidão, velho Tem uma lentidão, cara Pra tu fazer esse bagulho Tomei três gols nesse episódio Só assim, cara Impressionante Toquei no Manas Que fez o cruzamento pra área Chega batendo de cabeça Pra fora Gordilho Não pode, não Não, cara Não sei como ele não ouviu Chutou pro gol Isso, boa, garoto Chutou pro gol Gol Da Chapecoense Gordilho Camisa 11 Eu falo, mano Ele é muito bom, cara Ele é muito bom Jamais vamos desfazer dele É o único atacante Que nós precisamos, né, cara Tacante goleador, velho Ele nunca nos deixa na mão, né, galera Que nem o tal de Kaleri Que deixa na mão de nós toda hora No modo caíra Mas ele é muito craque, velho Nem pra ele ser um jogador real, né, mano Pra nos atacar ele em todas as carreiras Porque olha o que ele faz, velho Ele bagunçou a zaga toda E meteu pro fundo do gol Vem tocando bem Por trás da zaga Eu laçaba o milagre Ele faz E errou feio, parceiro Errou demais Sobrou aqui Groen Pega o rebote Groen de novo De cabeça Groen Que desgraçado esse goleiro Cara, que goleiro é esse, velho Três seguidas, mano Acabou o primeiro tempo Cara, eu não acredito que eu não marquei aquele gol Esse Groen é desgraçado também Eu não acredito que esse goleiro fez essas defesas Boa, tem uma foto Eu vou mandar lá pra frente Vai alguém de cabeça Gordinho de bicicleta pra fora Aquele, cara Se ele marca esse gol, mano Eu acho que foi o Josué Pelo amor Ia ser um golaço Bola pelo alto Sobe de cabeça pra fora A bola não entra, cara A bola não entra Nossa, velho Eu não acredito Vai ser o Goro Não O Groen Desgraçado O cara não deixa passar uma, velho Que goleiro é esse? Acabou o jogo Jogo muito truncado, cara Teve nem finalização A última finalização Foi no primeiro tempo Não, não sei Estamos ali em sexto colocado ainda Beleza, galera Eu vou acabar encerrando esse episódio por aqui No próximo episódio nós fazemos mais contratações aí Então se eu fosse você ia apertando o botãozinho vermelho aí embaixo Se inscreva-se pra você ficar por dentro de tudo que é aula por aqui também Deixa aí o seu like se você não deixou até agora Até a próxima E FALU E FALU Tchau, tchau.